Eu vou te dizer porque a paralisação não dá em nada, é porque é o seguinte cara, a Uber é uma realidade que os motoristas não querem entender, a Uber não foi projetada para ser uma profissão, um emprego, um ramo, um negócio para um motorista, o sonho da Uber é eliminar o motorista, não é atoa que eles já inventaram os carros lá nos Estados Unidos, os carros sem motorista, esse é o sonho deles, aqui no Brasil vai ser difícil porque muita favela, muita quebrada, muito lugar que o Google nem reconhece como bairro e etc, mas o que acontece é o seguinte, quem é que a Uber quer? A Uber quer aquelas pessoas que já tem um emprego, que para fazer uma renda extra trabalha com aplicativo, pessoas que vão no mercado, aí pega, definem o destino para ir no mercado, pegando aquele pessoal no caminho para economizar na sua viagem, no seu trajeto, esse tipo de pessoa que a Uber quer, por quê? Esse tipo de pessoa está preocupado em economizar combustível, só isso, o combustível está caríssimo, já esse que está desempregado e quer trabalhar com aplicativo como se fosse o emprego dele, tipo um taxista, a Uber não quer esse tipo de pessoa, por quê? Esse tipo de pessoa fica reivindicando direitos, processa quando é desativado, como se fosse um funcionário da Uber, e o que a Uber é? A Uber é a Uber 99 e tal, eles são prestadores de serviço para nós, nós pagamos para eles uma comissão por corrida que eles nos arrumam, Então nós tínhamos que tratar eles como se eles fossem os nossos clientes, nós somos o patrão, mas não é assim que as coisas são, não é desse jeito que funciona, é por isso que a paralisação não vai dar em nada, meu, se todos os motoristas do Brasil ficassem offline no dia 8, ontem, como aconteceu, eu fiquei, eu fiquei offline, eu respeito, sempre respeitei paralisações, seja as quais forem, Inclusive a dos caminhoneiros, se todos os motoristas do Brasil no dia 8 parassem de verdade, aqueles novatos que se cadastraram no dia 7, que foram liberados para trabalhar no dia 8, estariam trabalhando e seriam muitos, então assim, motorista de aplicativo é igual água aqui no Brasil, é igual água, então meu irmão, nós não temos esse poder dos caminhoneiros, A intenção é boa, é válida e tal, mas a única solução, o que é? É buscar uma nova renda, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo trufas, eu vendo trufas aqui no carro, está de noite aí, mas minha esposa faz trufa aí diretamente do cacau mesmo, de verdade, eu vendo trufas, eu ganho dinheiro vendendo trufas, Eu estou usando o aplicativo da Uber para granjear pessoas, para eu ter tempo com ela dentro do carro, para convencer ela a comprar trufa, e eu estou vendo de trufa, cara, porque se eu for usar só o aplicativo, pelo preço do combustível que está aqui, meu carro é 1.6, eu trabalho para pagar combustível, meu carro está um bagaço, Eu estou com uma parcela atrasada do carro, pagando uma, deixando outra, meu carro está um bagaço, os amortecedores estourados, pneu careca, está entendendo? Tem cara, eu não sei como, cara, é mágico esses caras, tem cara aí que consegue, meu irmão, alugar carro, trabalha com carro alugado e ganha dinheiro, deve ser alguma mágica que eles fazem, algum pacto com o diabo, alguma coisa assim, Porque eu falo para você, eu, às vezes, eu pego de manhã, eu levo minha filha para a escola às sete da manhã, trabalho a manhã inteira, pego lá da escola, vou para casa, almoço, volto às duas horas, vou até duas da manhã, e isso sucessivamente, cara, E o que eu ganho, meu irmão, é para comprar uma mistura, pagar uma água, uma luz e olhe lá, e pagar a parcela do carro com muito esforço, quer dizer, agora os caras, tem cara aí que, sei lá, mano, Diz que ganha dinheiro com Uber, não sei como, eu estou quase dois anos nisso daí, super desanimado, mal posto vídeo aqui no canal, desanimado assim, com a Uber, né? E tentando arrumar outros meios de ganhar dinheiro, e o meu conselho é esse, cara, meu conselho é, procura outra forma de ganhar dinheiro, se você terminou os seus estudos, faz um e-tech, sei lá, dá um jeito, cara, Mas não fica querendo usar Uber como se fosse profissão, porque a Uber não quer isso, a Uber não quer profissionais, a Uber quer pessoas que tenham o aplicativo como uma renda extra, Esses são mansinhos, são cordeirinhos, e não reclamam de nada, pessoas que vai viajar de um distrito para o outro, da zona norte para a zona sul, E definem o destino ali só para economizar o combustível, tá? É isso que a Uber quer, a Uber não quer profissionais que vivem, que sejam especializados Em ser motoristas de mobilidade urbana por aplicativo, nada disso, tá? Nada disso, CLT, essas coisas, nada disso, então não se iluda, tá? A Uber, infelizmente, não deu nada e nem vai dar nada, porque o poder está na mão deles, é como eu disse, se todos os motoristas parassem hoje, Amanhã teria aí um monte de novato aí trabalhando, que todo dia entra gente na Uber, e todo dia é desativado pessoas na Uber, tá? É só uma reflexão aí sobre como não funcionou nada a paralisação, e na minha região aqui uma pá não parou, os caras eram todos sem ética, entendeu? Não custava nada parar, pô, ninguém trabalha 30 dias direto, sempre uma pessoa vai folgar, pelo menos uma folga no mês a gente tem, Poderia ter se programado, né? Pra folgar dia 8, assim, contribuía pra paralisação, mas nem isso, tem cara que é nojento de alma, pobre de alma, sabe? Fez questão de trabalhar e postar no grupo, localização, tá? Trabalhado, eu trabalho, pá! É uma pena, é uma pena, cada um tem aquilo que merece, tá? Deus abençoe você e eu desejo a você, em nome de Jesus, que você consiga outro meio de você ganhar dinheiro e saia da Uber, o mais rápido possível, cara! Senão você vai ficar igual a mim, meu carro é 2012, 2013, mas nem parece! Amigo meu, esse carro pode trabalhar na Uber, porque o coitadinho, mano, tá esbagaçado, mano, esbagaçado, tá? Eu oro a Deus todo dia pra não ser parado numa blitz pesada aí dos bonés brancos, porque vão guichar, não por documentação, mas por pneu careca e essas irregularidades do caso da manutenção, né? Vaza água direto, manda arrumar, cara, o que a gente ganha, gasta com conserto, com manutenção, com combustível caro pra caramba, combustível, cara! O etanol mais barato que você acha aqui é 3 mango, cara, 299, meu, é difícil, desse jeito é impossível trabalhar, tá? Desse jeito não dá! Aí vamos falar de segurança, não é segurança, pô, tu vai olhar pra um cara, não vai com a fuça dele, não pega, pô, isso aí não tem nada a ver, a questão não é segurança, a questão é manutenção, tá? Manutenção e combustível extremamente alto, tá? E a Uber deveria condicionar a taxa dela ao preço do combustível. O percentual que aumentasse o combustível seria o mesmo percentual e que aumentaria a taxa. Deveria ser atrelado isso, o nome correto é isso. Deveria ser atrelado ao preço do combustível, mas não é. Então, porque eles não estão nem aí pra nós, porque não é profissão, caramba, isso aqui não é trabalho, pô. Isso aqui não existe profissional Uber, não, isso aqui é, hoje é constrangedor tu falar que é Uber. Tu falar que é Uber, na mente de um profissional de verdade, você é visto como um vagabundo. Não é, eu sei que não é, mas parece. Porque não dá dinheiro, pô. Quem é que o louco vai ficar 12, 13, 14 horas trabalhando e não consegue não dar dinheiro? Só se for muito louco mesmo um cara desse, pô. É melhor bater marreta na obra. É melhor ser ajudante de pedreiro, pô. Se lascar das 8 às 5, mas pelo menos ganhar um dinheiro e um livre, pô. Tá entendendo? É complicado, eu trabalhei de auxiliar de zelador essa temporada agora, por isso que eu fiquei sem fazer vídeo. Ganhei 1.100 reais por mês, eu ganhei. Trabalhando como ajudante zelador, fazendo serviço de praia. Quem fala, ah, você é besta. Meu irmão, mas meu carro ficou na garagem, meu carro não sofreu. Não gastei com combustível, não gastei pneu, não gastei nada. Fui de bicicleta trabalhar, perto da minha casa. Pelo amor, cara. Às vezes é melhor você ganhar 1.100 livre do que você ganhar 3.000 com o teu carro e gastar 3.000 com manutenção e combustível, pô. Aí é elas por elas. É sofrer 13, 14, 15, 16 horas por dia passando raiva com um passageiro mal educado que quebra as peças de plástico com criança que pisa no banco. E ficou até escuro aqui, falou, falou. Essa aqui é pra mim parar, tchau.